Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 11 de julho. A partir de agora, o Ministério da Segurança Pública, que antes tinha caráter extraordinário, temporário, torna-se permanente. A lei de criação do Ministério foi sancionada pelo presidente Michel Temer. A medida também transformou o Ministério da Justiça e Segurança Pública em somente Ministério da Justiça. Vamos agora ao Palácio Planalto saber como está a agenda de hoje do presidente Michel Temer. A repórter Cleide Lopes está lá. Oi, Cleide, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O ministro Aloysio esteve recentemente em Chicago, nos Estados Unidos, onde está a maioria das crianças que foram separadas dos pais assim que cruzaram a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Atualmente, 55 menores brasileiros estão separados das famílias naquele país. E o governo brasileiro vem trabalhando para solucionar o caso. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, deve trazer ao presidente Michel Temer um relatório sobre a situação dessas crianças. E na parte da tarde, Temer recebe o presidente da BRINC, Sinésio Batista da Costa e outros parlamentares. E ontem, o presidente Michel Temer deu posse ao novo ministro do Trabalho. Veja na reportagem. Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo assume o Ministério do Trabalho, que era ocupado interinamente pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Durante a cerimônia de posse, o presidente da República, Michel Temer, disse que o novo ministro tem a experiência necessária para o cargo. Com uma satisfação enorme, que hoje nós todos aqui damos posse ao Caio Vieira de Melo no Ministério do Trabalho. O ministro Caio Vieira de Melo é um nome de grande experiência, que traz para a nossa equipe, naturalmente, décadas de atuação na área jurídica. Mas, sobretudo, na área da justiça trabalhista. Na verdade, acumula um conhecimento valiosíssimo. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Caio Vieira de Melo entrou na magistratura trabalhista em 2001, é desembargador aposentado e ocupou o cargo de vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em 2008 e 2009. Estamos em julho, mês de férias. E uma boa pedida nesse período é o turismo ecológico com passeios pelos parques nacionais do país. Alguns desses lugares já oferecem infraestrutura completa para o turista. E serviços como transporte interno, alimentação, hospedagem e trilhas devem chegar em breve em outras reservas. Essa é a meta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que, por meio da concessão à iniciativa privada, vai levar essa infraestrutura do turismo para mais sete parques nacionais. A ideia promete atrair visitantes e movimentar a economia nessas regiões. Começa agora aqui na NBR o Especial Parques, que vai mostrar as reservas ecológicas que serão preparadas para receber os turistas com toda a infraestrutura necessária. Nessa primeira matéria, nós vamos ao Parque Nacional Lençóis Maranhenses. Caminhar sobre as areias brancas do maior campo de dunas do Brasil. Se refrescar nas lagoas de água azul e cristalina, observar o pôr do sol. Ou não. Emoção, veículos 4x4, esportes náuticos, quilômetros e quilômetros de trilha, aventura máxima. Mas o guia alerta. É preciso preparo físico. É 70 quilômetros, 80 quilômetros, depende tanto de dia que ele quer. Porque o nosso parque aqui é muito grande. Aí a pessoa que quiser conhecer todos, é uns 10 dias de caminhada. Bem-vindos ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Aqui é o turista quem escolhe o ritmo das batidas do coração. E os brasileiros costumam preferir os passeios mais tranquilos. É esse tipo de passeio que ele curte mais, assim, mais relaxado, de boa. Tipo o caiaque também, ele gosta de andar de caiaque pelo rio, mais relaxado. Já os europeus, ele gosta mais de aventura, de agitação. De férias, Rafaela seguiu a preferência que o guia de ser a nacional, a contemplação da natureza. Uma beleza indescritível. Eu posso tentar explicar, mas ainda não vou chegar perto de como é lindo esse lugar. Só quem vem vai sentir a energia e vai ver a natureza, como ela é perfeita aqui. Os Lençóis Maranhenses estão inseridos dentro do cerrado, mas apresentam forte influência da Caatinga e da Amazônia. Com essa complexa e única natureza, o parque ocupa 155 mil hectares, que equivalem quase ao tamanho da cidade de São Paulo. Nós encontramos espécies comuns, esses três biomas, num mesmo local. Isso são eventos raros, são poucos locais do mundo que a gente tem isso. E isso dá uma significância muito importante para a conservação do parque, por essa comunidade diversa. A existência de um parque nacional nessa região dá uma chance para que esses organismos possam ter uma perspectiva de sobrevivência futura. E para abrir ao mundo toda essa maravilha é preciso estrutura para os visitantes, transporte, alimentação, hospedagem e estacionamento. Para isso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai fazer concessões desses serviços a iniciativas privadas em sete parques nacionais. E os lençóis maranhenses é um deles. O investimento nos sete parques será de 81 milhões de reais. E são duas as preocupações. O crescimento do turismo, aliado à preservação da natureza. Criar um programa de melhor aproveitamento dos nossos parques naturais, preservando a biodiversidade, preservando os empregos, preservando as pessoas que lá moram, mas ao mesmo tempo criando condições para que essas mesmas pessoas possam crescer. Com quase 9 milhões de visitantes por ano nos parques brasileiros, preservar é papel de todos. A expectativa é que agora, com essa concessão, a gente tenha mais tempo e possa se dedicar mais a essas questões que atingem especificamente a conservação da biodiversidade, do patrimônio natural, que é a atividade finalística do CEMBIO. Olha, o melhor período para visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vai de maio a setembro, quando as chuvas acabam e as lagoas entre as dunas estão mais cheias. Mas a unidade está aberta à visitação o ano inteiro. A entrada no parque é de graça, mas a recomendação é que o visitante contrate um guia local para não correr o risco de se perder em meio às dunas. O passeio de um dia custa entre R$ 90 e R$ 140. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao Meio Dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.